Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Prêmio ODM Brasil, que vai escolher os melhores projetos e iniciativas de organizações sociais e prefeituras que contribuam para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Entre eles, programas de combate à extrema pobreza e à fome, redução da mortalidade infantil e acesso ao ensino. As inscrições para o Prêmio ODM devem ser feitas pelo site que está na sua tela. As práticas inscritas vão ser avaliadas e selecionadas por técnicos e especialistas do IPEA e da Escola Nacional de Administração Pública.